O que cada um faz com o conhecimento que adquirem, seja no trabalho, em casa, em nossa casa? Estão todos seguindo disciplinadamente os ensinamentos que Cristo nos deixou, os ensinamentos que todos vêm aqui buscar? Nós precisamos ter a organização como regra em nossa vida, senão nós ficamos a vida toda sempre tendo que ser dirigidos por alguém. Nunca vamos ter o controle de nossas vidas, senão tivermos a disciplina e saber, fui orientado, vou seguir, vou colocar isto como regra, vou colocar isto em minha vida, porque senão vão estar sempre fazendo a mesma coisa, obedecendo alguém. É como no trabalho. Quando começamos a trabalhar, somos chamados, o trabalho é explicado como se faz. Olha, você vai colocar isto aqui, desta forma, você pode criar o seu jeito de trabalhar, mas é assim que se faz. Foi dito. Chega o outro dia, a pessoa vai ter que falar novamente. Bom, vamos falar, ele começou agora, de novo, de novo, de novo. O que que vai acontecer? A pessoa vai falar, será que essa pessoa não consegue entender o que que tem que ser feito? Porque todos os dias temos que falar a mesma coisa. Aí, quem quer seguir, quem não quer sempre estar sendo guiado por alguém, no segundo ou no terceiro dia, começa a notar. Vou anotar, não vou mais perguntar. Vou anotar para que eu possa caminhar sozinho. E quando chegarem e perguntarem como está o meu trabalho, eu já vou saber. Porque eu anotei. E é isto que nós queremos que cada um de vocês façam também na vida de vocês. Nós vamos estar sempre aqui para ajudar a todos. E não queremos que acreditem em tudo o que falamos. Sarita falou que a água da chuva faz bem. Vou tomar. Mas eu vou pesquisar também. Quais os benefícios que esta chuva traz? Que esta água pode me fazer? Ela falou isso, isso, isso. Vamos ver se é isto mesmo. Mesmo os que acompanham a casa pela internet. São ditas várias coisas. Mesmo lá, sempre é dito. Anotem. Não acreditem em tudo o que a gente fala. Vão pesquisar. Para quê? Para que todos possam aprender. Vão pesquisar. Legenda Adriana Zanotto